Ok pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo tranquilo e hoje vamos para mais um capítulo das histórias interessantes, capítulo 6 e vou falar um pouco sobre o princípio da abordinação que é carinhosamente chamado de PBO Então o princípio diz o seguinte, todo subconjunto não vazio dos números naturais tem um elemento mínimo Em outras palavras, quer dizer o seguinte, se S é um subconjunto de N e S é diferente do vazio então existe um N0 em S, tal que N0 é menor ou igual que N para todo N de S Então esse é um princípio básico da matemática, um dos dogmas da matemática, digamos assim e com ele, boa parte da matemática que a gente conhece hoje é construída Então ele, o axioma da escolha, o lema de Zorn são resultados que são meio que axiomas você precisa de, para provar um deles, você precisa dos outros e vira meio que um ciclo Então, com ele, eu quero mostrar para vocês como é que a gente prova fatos básicos sobre os números naturais usando esse princípio Então, por exemplo, um fato básico dos naturais que todo mundo pode achar Ah, Diego, isso é verdade pela própria construção, etc Na verdade é necessário o PBO para a gente provar Então, é um resultado bem útil, certo? Em matemática, em geral, apesar de ser algo bem básico, certo? Então, o resultado, vou colocar aqui como fato Certo? É que não existe número natural entre quando eu botar esse entre, entre aspas, certo? entre 0 e 1 Ok, então Diego, isso tem prova, claro, certo? Tem uma demonstração, e a demonstração tem que usar como é algo muito básico, a demonstração tem que usar algo mais básico ainda Como eu falei para vocês, nos alicerces da matemática, está o PBO Certo? Então, como é que a gente prova isso aí? A prova é a seguinte Suponha que existe um número natural Suponha o contrário, certo? Vamos provar por absurdo Suponha o contrário Ou seja, vamos supor que existe um número natural entre 0 e 1 Então, supondo o contrário Vamos definir o seguinte conjunto Já que existe 1 Eu vou definir o conjunto S Como o conjunto de todos os números naturais Que são maiores que 0 e menores que 1 Certo? Como eu estou supondo o contrário Como eu estou supondo que existe natural entre 0 e 1 Então, por esse argumento por absurdo O S é não vazio Só que S é um subconjunto sinaturais Pela própria definição É o conjunto zentos naturais Tal que satisfaz alguma coisa E é não vazio Pela nossa hipótese aqui Que a gente está tentando contradizer Então, se S é não vazio Pelo princípio da coordenação PBO Existe um menor elemento em S Então, existe N0 em S Mínimo Se S é o menor elemento Ele é o menor número natural Que está entre 0 e 1 Ok? Então, daí Esse N0 é maior que 0 e menor que 1 Certo? Porque ele está em S Então, eu multiplico isso por N0 Uso que N0 é positivo Porque os caras de S são positivos Então, a desigualdade não muda Então, o 0 é menor que N0 vezes N0 N0 ao quadrado Que é menor que N0 Por sua vez, o N0 é menor que 1 Então, se eu pego um número natural E elevo ao quadrado Ele continua sendo natural Então, isso aqui está dizendo Que o N0 está em S também Porque ele é um número natural Maior que 0 e menor que 1 Mas isso é um absurdo, pessoal Mas isso é um absurdo Porque o N0 ao quadrado É menor que o N0 Certo? Então Contradiz o fato de N0 Ser o elemento mínimo do conjunto S E essa contradição veio de supor Que o S é não vazio Portanto, o S é vazio Então, não existe nenhum número natural Entre 0 e 1 Ok? Então, essa é só uma das demonstrações Usando o princípio da abordinação Por exemplo, o princípio de indução matemática Também pode ser provado usando o princípio da abordinação Ok? Certo? Então Eu queria falar um pouco mais sobre esse princípio Na verdade Para um resultado Que fala sobre números interessantes Certo? Sempre você vê um número natural Sempre tem alguma propriedade bacana Que aquele número tem Por exemplo Eu vou colocar aqui Números interessantes Isso aqui, pessoal É mais algo Do ponto de vista recreacional de matemática Certo? Nada aqui É sério não Essa parte não é séria Certo? Não existe uma definição Do que é um número interessante Na verdade Os matemáticos gostam de Dar propriedades interessantes Para quaisquer números Por exemplo O 2 O 1 É a unidade É o único número que nem é primo Nem composto Número natural O 2 É o menor primo O menor primo que existe E o único Primo par O 3 É o menor primo ímpar O 4 É o primeiro quadro perfeito O 5 É o maior Ponto fixo da sequência de Fibonacci O 6 É o maior número perfeito E assim por diante Certo? Então cada número Você pode Meio que Entre aspas Inventar uma propriedade interessante Você pode criar uma propriedade Que você acha interessante Mas existe uma prova heurística Quando eu falo heurística Pessoal Significa que é uma prova Que não tem um valor matemático Ele tem um valor lógico Mas não um valor matemático Porque não existe uma definição Exata Do que é um número interessante Mas existe Vou botar aqui Como um fato Mas entre aspas Um fato heurístico Que diz que Todo número natural Todo número natural É interessante Ou seja Sempre você vai encontrar Uma propriedade interessante Seja para falar Para os seus amigos Ah Aniversário de alguém Fazendo 28 anos Ah é um número perfeito É o menor número perfeito Que termina com 8 Etc Alguma propriedade única Para aquele número Ok E como é que a gente prova Esse fato Certo Que todo número natural É interessante Então a gente prova Usando O princípio da abordação Certo É uma prova heurística Como eu falei E a prova É feita da seguinte forma Seja S Conjunto Suponha Suponha por absurdo Que não Suponha que o S É diferente do vazio Então suponha que existe Algum número Que não é interessante Pelo Princípio da abordação Vai existir Um menor elemento em S Existe um N0 em S Mínimo Ou seja Pessoal Esse N0 de S É o menor número Não interessante Mas isso Já é uma propriedade interessante Ele é o menor número Não interessante Mas isso já torna ele interessante Ou então Contradiz o fato De ele estar em S O fato de ele não ser interessante Então O argumento A gente chegaria Num absurdo Mas absurdo Por causa De uma definição De número interessante Que não é uma definição É Bem Bem Tem um fundamento Bem forte em lógica Ok Então Mas É uma aplicação Interessante Uma brincadeirinha Digamos assim Usando esse forte Princípio matemático Que é o princípio Da boa ordinação Ok pessoal Então Vamos ver que Esse fato De não existe Número natural Entre 0 e 1 É usado várias vezes Em provas de teoria Transcendente E racionalidade E etc A gente pode ver depois Alguns outros resultados E espero que vocês tenham gostado Compartilhem o vídeo E deixem seus comentários Aí Certo Ok O que vocês acham Dessa demonstração heurística Dos números interessantes E Até mais Valeu